Amanhã se encerra o encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas aqui em Brasília e quatro assuntos são os principais. A economia brasileira em 2013, com palestra do ministro da Fazenda Guido Mantega, o desenvolvimento rural sustentável, as políticas na área de esporte com o ministro Aldo Rebelo e o programa Crack é Possível Vencer, que prevê ações de prevenção para os usuários do crack.